E aí meu povo, no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer balões para a sua festa junina ficar um arraso Vamos nós para o vídeo pessoal, basicamente a gente vai precisar de tesoura, de ferramenta e uma pistolinha de cola quente, certo? E aí de material eu vou precisar da minha estrutura de ferro, que aí a estrutura eu fiz balão, ele tem mais ou menos um metro e vinte de altura Mas aí você pode trabalhar com a estrutura de ferro que você definiu aí no seu projeto, tá joia? Vou precisar do cordão, esse cordão é aquele cordão de linha mesmo, rústico Vou precisar de um biquinho, eu estou usando um biquinho um pouquinho largo, que a gente vai fazer uns lacinhos Fita de cetim número 5, e aí eu estou usando seis cores Cola quente, para a gente usar a pistola E aí eu vou utilizar o faite de três cores diferentes e a chita Para a gente fazer aqui as nesgas do balão E aí eu vou fazer, precisar de pedacinhos de feltro, que é para poder fazer as bandeirinhas E aí, para a gente iniciar, basicamente a estrutura de ferro, a gente tem um truque bem fácil Mas que aí fica embutido e às vezes a gente não consegue ver, nem perceber como é que a gente faz essa montagem Então, eu pego um tecido, e aí eu peguei um pedacinho de malha velho que eu tenho aqui na minha oficina E aí eu cortei tirinhas fininhas, tirinhas de mais ou menos dois dedinhos E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou enrolar a estrutura de ferro, toda com o tecido E aí, dou um pontinho de cola quente, só para prender aqui o início do meu tecido E venho enrolando, esticadinho, bem apertado, o tecido precisa estar justinho aqui com o ferro E aí, ó, você pode usar qualquer tecido Nesse caso eu estou usando aqui um pedacinho de malha Que eu tinha velho, velho aqui no ateliê, para fazer isso Mas você pode fazer com qualquer tecido A intenção aqui é só a gente isolar o ferro Que aí o ferro não pega cola E aí quando a gente for colar os tecidos das nesgas do balão Em cima do tecido ele fica bem mais fácil a questão da colagem Então a gente vai usar o tecido, você pode usar fita Eu já fiz alguns balões que eu usei pedaços de fita de cetim velha que eu tinha Que não ia utilizar mais, então serve também para fazer isso Então, ó, você vai isolar aqui toda a estrutura de ferro da sua peça E aí, ó, é um trabalho que dependendo do tamanho da sua peça Requer um trabalhozinho Mas esse é o grande segredo para você envelopar com tecido estruturas de ferro É só você cobrir aqui, ó, toda a parte do ferro E aí depois a gente vem com a colagem do tecido Então, ó, vou enrolando Não precisa botar a cola, certo? Deixa eu botar a cola só nas emendas Vai esticando para que o tecido ele fique bem Bem firme aqui na estrutura de ferro E aí faça isso em toda a peça Esse é o grande truque, o grande segredo Para a gente colar o tecido E aí você vai ver que quando a gente faz isso A colagem do tecido fica bem fácilzinho Bem prática Da gente fazer sem grandes problemas Então, ó, vou continuar aqui E vou cobrir toda a minha estrutura de ferro, tá joia? Agora, ó, eu já vim aqui para a colagem do tecido Já colei aqui, ó, duas nesgas Tá vendo? Vou intercalar aqui, ó Uma de faite liso e uma da chita E aí o que é que eu vou fazer, ó Vou colar aqui uma Totalmente solta para vocês perceberem como é que eu fiz, certo? Então, ó Primeiro eu faço a minha medida aqui, ó Essa faixa do meu tecido Ela tem que encontrar aqui, ó As duas nesgas aqui do meu balão De ponta a ponta Eu sempre venho colando do meio para a ponta Do meio para a ponta Eu nunca começo de uma extremidade e vou até a outra Eu acho que fica mais simples o processo de colagem Da esticagem do tecido Quando a gente começa pelo meio Então, aqui, ó Eu vou medir o tamanho da faixa do tecido que eu preciso Vou passar três dedinhos de um lado E três dedinhos do outro Que é para poder a gente fazer o acabamento no final Então, aqui, ó Eu vou cortar o excesso para facilitar Na hora que eu estiver colando Então, ó Fiz isso aqui, ó Então, ó Como vocês podem ver E agora o que é que eu vou vir, ó Eu vou vir com Vou dar um ponto de cola Aqui na parte de cima E aqui eu tenho o meio do meu tecido, ó E aí eu vou aplicar aqui E dou uma pressionadazinha com a mão E aí, ó Já preguei aqui o meio Agora eu venho Para as pontas Então, ó Como a cola quente vai secando rápido Então, ó Eu vou passando Vou dando uma Uma prensazinha aqui com a mão, ó Então, aqui eu vou sentindo O esquentar da cola E aí faço isso até o final A cola quente é prática Porque ela seca rápido, né Então A secagem vai acontecendo Quase que de imediato Então, ó Vou passando Vou botando o tecido E vou dando Uma prensinha aqui com os dedos Para que o tecido ele Ele encoste bem E faça uma aderência boa aqui na cola Então, ó Vou fazer isso aqui até o final Pronto Parte de cima colada Agora eu vou aqui, ó Repetir o mesmo processo Nessa parte aqui de baixo E, ó Boto cola E aí, ó Estico um pouquinho o tecido Não precisa ser muito Só para que Ele não fique Um pouquinho gilhado E aí, ó Vou passando a cola Vou esticando E vou Dando o mesmo Apertinho aqui E aí, ó Vou passando aqui, ó Daqui Esticando, certo? O segredo é esticando E aí, ó Já vou vendo De que o tecido vai ficar Ficando esticado E aí, ó Vou repetindo Até o final Esse processo da colagem Certo? E aí, ó Estico E seguro um pouquinho Que é para poder a cola Secar Feita essa etapa O que é que eu vou fazer? Vou aparar aqui, ó Essa rebarba que ficou Do tecido passando do ferro Ó Eu venho seguindo mesmo aqui, ó A minha estrutura do ferro E vou cortando Essa rebarba Para que a nesga Ela fique Exatamente dentro Da minha Da minha estrutura de ferro Tá vendo, ó A parede ficou retinha Vou fazer Essa mesma Esse mesmo processo Aqui desse outro lado Então, ó Eu corto mesmo O excesso Aqui rente com O ferro Então, eu vou seguindo mesmo Com a tesoura, ó O corte Aqui na Na minha estrutura de ferro Aparei Tá aqui a nesga, ó A plumadinha Agora eu tenho duas nesgas Aqui, ó Da chita Eu vou fazer a colagem Seguindo esse mesmo processo Com O meu faite Vou medir aqui primeiro O tamanho aqui, ó Da minha Da minha faixa Lembrando que aí eu deixo Dois dedinhos de cada lado Que é para poder fazer o O acabamento final Depois E aí, ó Meu meio já tá aqui Eu vou, ó Dou aqui um pontozinho De cola Boto o faite Segura um pouquinho Para ele colar E vou fazer O mesmo processo Tanto para o lado de lá Como para o lado de cá Vou passando a cola Aos poucos E vou Prendendo o faite Aperto um pouquinho E vou repetindo Esse processo Super fácil Não tem mistério Se você Cobrir a estrutura de ferro Com tecido Ou com uma fita O outro tecido Que você vem com a colagem Ele fica Aí você vê Que ele fica bem firme Porque eu vou tendo Um tecido sendo colado Sobre o outro Isso ajuda também Na segurança final da peça Eu tenho uma peça resistente A gente tem balões Já há três anos Feito nesse sistema Que a gente usa Em várias festas Ele fica o ano todo Montado E ele fica super seguro A gente não tem problema nenhum Então, ó Colei a parte de cima Vou fazer a mesma O mesmo processo Aqui na parte de baixo Sempre começando aqui, ó Com um pontinho no meio E aí, ó Estica bem Para o faite agora Ficar bem Bem esticado Vou pôr aqui minha cola E aí eu vou seguindo Esse processo Em todas as nesgas Do balão É super fácil Não tem Não tem mistério não O segredo É Encapar o ferro E aí, ó Aperta um pouquinho Para a cola ir secando E E havendo a aderência Do tecido E aqui eu sigo Com a minha colagem Vai Capricha na colagem Capricha na cola, certo? É uma peça que Requer uma Uma colagem bem feita Porque ela vai Vai aguentar Repuxa Aqui, ó O faite Quando eu esticar ele Para cima e para baixo Fizer o acabamento Aqui no final Ele Ele termina de esticar bem Então eu vou fazer isso Agora em toda Em todas as nesas Que estão faltando Pronto Meu balão aqui, ó Todo prontinho Todo cobertinho, ó Virar aqui Para vocês verem Que massa Agora, ó Vou fazer o acabamento Aqui da minha Parte de dentro Então eu vou fazer Do mesmo jeito Eu vou passar Cola aqui, ó Na parte de dentro E vou virar com tecido Aí vou dar um reforço Aqui, ó Tecido com tecido Para ele ficar bem firme Então eu passo cola aqui, ó Na parte do Do ferro Viro aqui o tecido, ó E depois dou Uma carreirinha de cola Aqui, ó Encosto tecido com tecido Tá vendo? E aí ele fica bem Bem firme mesmo Vou fazer isso, ó Nas seis nesgas Aqui com todos os tecidos Ferro depois um pontozinho De cola aqui, ó Tecido com tecido Para ficar o acabamento Bem joinha Fiz isso, ó Agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer o meu acabamento Com fita Na emenda aqui De cada mesca Então eu vou pegar Uma fita De cada cor Como eu estou usando Seis cores E aí eu vou vir, ó Com cola quente mesmo, ó E aí, ó Vou colando a minha fita Aqui do mesmo jeito Vou dar um pontozinho De cola na fita E vou Dobrar ela aqui Para dentro, ó Para o acabamentozinho Ficar de primeira Vou colar bem aqui A fita É a fita que vai fazer Tanto o acabamento Como quem vai reforçar Aqui a emenda Do meu tecido Então, ó Eu passo um pouquinho De cola no tecido verde Um pouquinho de cola No tecido de chita E, ó Prendo a fita E aí vou fazendo isso Até o final Não economiza na cola, tá, gente? É um conselho Que eu dou para vocês Como é uma peça Que, assim, a gente faz Toda colada Então, é importante Que, de fato, a cola A gente trabalhe Com bastante cola Que é para poder A peça ficar segura E a gente não ter problema Depois com o manuseio Você chegou agora Aqui a gente Na cenário de decorações A gente trabalha muito Com locação De material para festas Para eventos Então, todo esse material Que a gente sabe Que roda muito nas festas A gente dá uma Uma caprichada Principalmente quando tem cola Algum tecido preso Para que a gente Não tenha problema No transporte das peças Na utilidade mesmo Na vida útil da peça, né? Então a gente capricha mesmo Na colagem Sem economia Para que a gente consiga Ter uma peça Que tem uma vida útil Bastante boa Vou fazer isso, ó Nas cinco nesgas Vou dar ainda um Um reforço, ó Aqui na fita Para que a fita Ela fique realmente Toda coladinha Aqui no tecido Então faz esse trabalho Com calma É um trabalho De acabamento Não só de acabamento Mas de reforço Na peça Por isso que eu disse Que essa parte de colagem Ela é muito importante Na fabricação Na confecção Dessas peças Por conta disso Porque a cola Vai ajudar Tanto a gente A colar Como Proteger a peça Para o uso Fiz isso aqui No azul Vou mostrar aqui De pertinho Para vocês Como o acabamento Fica Está vendo? Aqui, ó Ele já está Com o meu acabamento E aqui não Está vendo? Então ele vai Realmente Fechando bem E fazendo o acabamento Para a gente caminhar Para finalizar a peça Vou fazer isso aqui, ó Vou pegar outra cor E vou fazer isso aqui Na minha outra mesga Do mesmo jeito Vou Passando cola E prendendo a fita Pronto, pessoal Já estou aqui, ó Com o meu balão Tudo No acabamento já Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu O meu biquinho E vou fazer Seis lacinhos Para fazer o acabamento Aqui na minha lateral Lacinho simples mesmo Eu peguei A renda Uma renda branca Já que o balão Já está bem colorido E, ó Eu fiz Seis lacinhos Aqui proporcional Ao meu balão Vou fazer mais um Laço simples mesmo E aqui você pode Pode botar uma flor Pode botar um fuxico Pode botar uma flor De fuxico Aí você pode usar A criatividade A gente vai usar eles Aqui, ó Nessa lateral Aí, ó Vou pegar um pedacinho De feltro E vou fazer E vou fazer bandeirinhas Que também eu vou usar Aqui na minha lateral Então não pode ser Uma bandeirinha Muito pequenininha Por conta do tamanho Do balão Então eu estou fazendo Mais ou menos Proporcional ao tamanho Então, ó Peguei uma tirinha De feltro Cortei, ó E aqui eu vou fazer A minha bandeirinha Ó E aí, ó Peguei o cordão E aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um ponto de cola Aqui no meio E vou Colar aqui a ponta do cordão E vou fazer, ó Tipo uma cortininha, ó Ó Vou fazer isso aqui, ó Em todas as minhas nesgas Ela é mais ou menos Na mesma altura, ó Vou seguindo aqui Essa mesma altura, ó E vou fazer isso aqui, ó Em todas elas Nas seis Que é esse cordão aqui É o que vai me dar O suporte Pra colar as bandeirinhas Que eu acabei de fazer Vou usar as bandeirinhas Coloridas também Pra que fique bem Bem alegre É uma peça bem alegre Peça junina A gente utiliza Bastante cor Então, ó Colei Agora o que é que eu vou fazer Vou pegar A minha bandeirinha, ó Vou passar a cola Nessa partezinha aqui de cima E vou colar aqui No meu cordão Vou usar três bandeirinhas Aqui em cada cordão E aí, ó O cordão tá solto Tá vendo, ó Vou fazer bem colorido Vai alternando Vai alternando as cores Ó Colei aqui três, ó Vou colar agora mais três E aí, nesse encontro aqui Entre um Um anesga e outro Aqui a gente vai colocar O laço Eu medi antes, certo, pessoal? Então, eu já sabia Que em cada cordão desse Cabia três bandeirinhas Desse tamanho Então é bom você medir Pra não Não ter problema Quando montar E aqui, ó Vou dar um ponto de cola Bem generoso E vou fazer o meu acabamento Do laço aqui, ó Entre um encontro e outro, ó E aí, ó O branco como Como ficou bonito No meio do colorido Eu usei uma renda Mas você pode usar uma fita Pode usar uma folpa Como eu já falei Aí você pode Usar, ter atividade E fazer Como você queira Eu sempre começo colando A bandeirinha do meio Que é pra poder Ela me dar Mais ou menos O espaço que eu tenho Nas laterais E aí, ó Vou intercalando as cores A gente tem um vídeo Que ensina A fazer um suporte Pra doce Que a gente já ensinou Aqui no canal Eu vou deixar O link desse vídeo Na descrição Você pode fazer Uma composição Pra sua festa junina Usando todas essas peças Que a gente tem feito Aqui no canal E, ó Vou fazer isso agora Em todos os lados Aqui, ó Eu peguei o cordão Cortei as minhas fitas Tô usando seis cores E aqui eu vou dar nó Um nozinho só Um nó simples Prendendo todas as minhas fitinhas Aqui no meio do cordão Segue uma sequência Pra que fique um colorido bonito E, ó Esse vai ser meu acabamento final Tanto Pra parte de cima Peguei a fitinha E foi dando Nozinho simples mesmo A intenção é fazer A cortininha de fita Tá vendo? Toda com nozinho E a gente vai colar Essa partezinha aqui do nó Tanto na parte Em cima do balão Como na parte de baixo Ó Faz isso Em todo o cordão Pronto Tô aqui com meu balãozinho Já quase pronto Agora eu vou, ó Colar minha cortininha de fita Tá vendo? Fiz aqui, ó Já ela todinha Com a medida certinha O que é que eu vou fazer? Vou deitar aqui meu balão, ó Vou amarrar A cortininha de fita Aqui na parte de cima Vou fazer isso Tanto na parte de cima Como na parte de baixo Aqui eu vou dar Um nozinho mesmo, ó E aí eu vou vir Com a cola quente E vou Dar uns pontinhos De cola Prendendo aqui, ó Todo o cordão De fita Aqui nessa parte De cima Do meu balão Já tá todo A medidinha Certa E aí, ó Bota bem cola Certo? Reforça bem Vou fazer isso aqui, ó Arrudeando O balão todinho Tô trazendo Os lacinhos de fita Pra cima do ferrinho Aqui que é a minha base Aqui de De sustentação Do balão Da armação De ferro Aqui na parte superior Na parte de cima E vou fazer Esse mesmo processo Na parte de baixo Pra ele ficar Bem aqui em cima Vai ficar um acabamentozinho Bonitinho Aqui na parte de cima Saquinha cola Vou girando, ó Girando e colando Tanto eu tô colando O cordão Como eu tô colando Passando cola Em cima do lado Do nozinho Do nozinho Da fita Então tá ficando Ele tá ficando Todo coladinho Aqui na parte de cima Tá ficando Vou cortar aqui, ó A emenda do meu cordão Vou aproveitar pra reforçar isso aqui Vou dar um ponto de cola Em cima aqui do cordão Pra que o nó não desape E ó, eu tenho A parte de cima do meu balão aqui já prontinha Ó que bonito E aí eu vou repetir isso aqui, ó Nessa parte aqui de baixo Do mesmo jeito, já tenho aqui, ó O meu cordão de lacinho De fitinha, vou, ó Prender aqui com o nó Na parte de baixo Vou fazer o ajuste Dos lacinhos Pra que eles fiquem todo Aqui, ó Geralmente eu tenho a proporção Que eu uso seis cores Aqui pra cada nesga Eu tô usando seis cores de fita E aí eu uso seis lacinhos Aqui bem em cima da minha nesga Essa é a proporção Que eu vou seguindo Então eu tenho todas as cores Do lacinho Colado aqui em cada nesga Primeiro eu arrumo E depois eu venho Com um pontozinho de cola Puxando O cordão Pra que ele fique em cima Do Da estrutura de ferro Vou dar logo um ponto de cola Aqui no meu No meu nó Pra que ele fique Bastante seguro E aí eu vou fazendo isso Até o final, pessoal Tá aqui, pessoal Nossa peça finalizada Nosso balão gigante De São João Eu espero que você tenha gostado Do nosso vídeo de hoje Foi muito bom ter você aqui No nosso canal Eu espero que você Se inscreva Ative a notificação Pra receber O aviso De novos vídeos Aqui no canal Tá, jóia? A gente tem vídeo Toda segunda e quinta Às 22 horas É muito bom ter você aqui Um abraço bem grande E até o nosso próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau, pessoal